Você não sabe do que eu sou capaz! Você tá uma fêbada! É isso que você é! Eu tô falando sério. Calma, Ivana. Larga essa faca. Peguei a faca pra ir pra cima dele. Aí ele segurou na lâmina da faca, puxou, cortou a mão dele e tudo. Tem cicatriz até hoje na mão dele, sabe? Meu Deus. Traz o Emanuel de volta. Eu prometo que se eu e ele voltar, eu nunca mais vou beber. Nunca mais vou beber. Amor. Me perdoa. Me perdoa. Eu não queria te machucar, eu juro que eu não queria. Ivana. Você precisa se controlar mais. Toda vez que eu bebo, eu fico assim. Eu já prometi pra Deus. Emanuel, agora eu vou prometer pra você. Eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou beber. Dois pares. Levou. Você tá levando todas essa noite, né? Vai ter que pagar umas pra rapaziada. Oi? Tá viajando, mano. Tá viajando. Vamos começar outra partida, vai? Vai jogando aí que eu vou no banheiro ali. Que mala é essa? Eu tô indo embora, Ivana. Eu não aguento mais essa situação. Eu te amo muito, mas eu não quero ver você se afundar por minha causa. Goza! Eu sou eu. Obrigado.